Atualizou aqui o anime Artifact, meus amigos, e eu estava certo, vocês lembram né, que eu falei pra pegar 1 milhão, porque a próxima área ia custar cerca de 1 milhão, né? Bom, tá custando 800k, eu quase acertei, a margem de erro foi de 200k apenas, meus amigos. Eu acertei praticamente, né, acertei entre aspas, mas vamos lá gente, porque atualizou aqui, esse vídeo provavelmente tá saindo 1 da tarde, né, do mesmo dia que eu tô gravando ele. É, eu tô postando aqui, porque vocês sabem né, saiu a atualização, eu tenho que postar, saiu a atualização, eu vou postar. A gente tem uma nova dimensão, que é a do Sword Action Line, a gente tem a Suna, tem o Kirito, tem um monte de gente, tem a Alice, então vamos lá gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem o Mario, né, tem o Mario, tem o João, brincadeira, vamos, vamos lá, vamos focar. Bom, a gente tem também novas Game Pass, que eu vou mostrar pra vocês, a gente tem a Auto-FK, né, que tipo, você pode comprar Artifacts FK, você tem o Walk Speed, que você se move mais rápido, e você tem o Teleport, que custa 200 Robux. Não faz sentido o Teleport ser 200 e o Speed mais rápido ser 500. Essa bagatela aqui, se você for comprar tudo, você vai comprar mais ou menos por 950 Robux, vai ser mais ou menos por esse preço. Vamos lá, vamos fazer a conta, 700, é, vai ser 1050 Robux, 1050 Robux, pra você comprar tudo isso daí, ou seja, tá barato, tá barato, tá barato, tá barato, tá bom. Vamos continuar aqui, comprar essa área nova em 3, 2, 1 e tiquim, compramos meus amigos, compramos. E, é, nossa, já vamos abrir um aqui, né, meu filho? Já vamos abrir, opa, pegamos um comunzinho, esse comum aqui já aumentou nosso dano, beleza, acabou nosso dinheiro já, acabou nosso dinheiro, meu Deus, aqui, acabou nosso dinheiro. Bom, eu tô com 320 de força, vamos ver como que tá aqui, esse daqui que é o mais fraco na teoria, né, vamos ver como que a gente tá, vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Boa, tranquilo, tá aqui, tá, a gente não consegue nem comprar outro, meus amigos, pra vocês terem noção. Todo esse tempo a gente não consegue comprar outro, sequer a gente não consegue comprar outro, meus amigos, que negócio. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, meu Deus, meu Deus, vai, 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 rápido. Nossa, a gente ganha muito pouco dinheiro, e esse daqui? Nossa, esse daqui é, esse daqui é brabo, hein. Esse daqui, nossa, vai demorar demais pra quebrar, nossa senhora, meu Deus, vai demorar muito. Bom, a gente tá aqui tentando, né, passar um tempinho, a gente quer, nossa força não tá tão apropriada. Eu já tirei metade da vida dele? Já, mas a gente tá tirando 800 de força, 320, 480, isso tá muito pouco ainda, assim, a gente tirasse de 1k em 1k, acho que seria mais rápido. E o pior que a gente tem que ficar formando lá no último boss, eu quero só ver como é que vai rolar isso daqui, porque tá muito lento. A gente vai ter que farmar primeiro nos mais leves, e depois indo nos mais fortes, pera aí, é, a gente tá muito lento, meus amigos. Que isso, eu tenho que mostrar as ilhas inteiras, meu Deus do céu, meu Deus. Olha essa demora, Jesus, 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 vamos ver como é que tá isso aqui, olha essa situação, gente. Olha como tá demorando isso daqui. Cara, como é que a gente faz isso daqui? Nossa, aí, agora sim, agora vai ir mais rápido, porque tá em, tá em, só em 4 dígitos, vamos ver. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, agora, agora tá rápido, agora tá rápido. Não, mas quando tá em 5 dígitos só, Deus nos acude. Vamos lá, vamos lá, vai, 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 ainda tá demorando aqui só. Agora foi, agora foi, agora foi, agora foi. Que? Meu, tá bom. Tá, a gente conseguiu pelo menos uma grana boa, né? Vamos ver aqui que deu. Pegamos outro comum, é isso. A gente ficou um tempão aqui, fazendo um mau sacrifício. Ok, tá, vamos ver aqui o resto. Ok, tá, meu padrãozinho. Opa, isso aqui é só um caro de força? Não, isso aqui é... É não, é assim, assim, assim. Tá, vamos embora. É, vamos ver o negócio aqui, tá lá. Ok, vamos ver aqui o mini-boss, né? É isso daqui. Eita, já arrancaram metade da vida dele. Calma aí, quase a metade, né? Quase metade. Vamos seguir aqui, etc. Tá bom. Eita, que parada isso daqui. Eita, meu Deus, olha isso daqui, que bizarro. Nossa, a gente tem que subir aqui em cima pra ir pro boss. Meu Deus do céu, que parada doido. Ah, tem uma rampa aqui também. Nossa, que parada doido. Tá, aqui a gente tem um boss, né? Final, ok, tranquilo. Tá, vamos descer agora lá pra baixo, né? Vamos lá, elevador. Eita aqui. Nossa, o que é muito bom ficar aqui, cara. Vamos ver aqui. Qual que vai ser a próxima ilha, será? Aqui ele deixa a carinha feliz. Padrão, né? Tipo, o próximo mapa está em construção. É isso, tal, tal, tal. Volte depois, e etc. Você já tá ligado, né? Tá, vamos continuar aqui. Padrãozera, né? Vamos lá. Vamos nessa, meus amigos. Porque a gente tem que fazer muito trampo aqui ainda. A gente tem que... Nossa, muita coisa pra fazer ainda. Tá, vamos nessa aqui. Tal, tal, tal. Nossa, pior. Pera aí. Dá pra cair lá embaixo? Acho que dá. E pior que sem a gente cair, a gente volta lá pro spawn. Então, acho melhor não, hein? Acho melhor evitar a fadiga, né, meus amigos? Vamos voltar lá. A gente tem que formar muito ainda. E eu acho que eu não vou formar direto naquele cara poderoso, não, hein? Acho que eu vou melhor ir pegar de pouquinho em pouquinho, ó. E nesse pessoalzinho aqui, ó. Que é tipo... Nossa, não, não é nem 1k. É 10 mil. Nossa, eu confundi aqui. Meu Deus, eu tô ruim em matemática, hein? Tá, esse aqui é o que tá mais fácil, ó. A gente consegue arrancar a vida dele muito mais fácil. Acho que eu vou nesse pessoalzinho aqui mesmo, cara. É o que a gente tem pra hoje, né? É basicamente isso. Vamos lá. A gente consegue arrancar a vida dele aqui fácil. A gente tá pegando de 1 em 1k. Tá bom que... Nossa, né? Nossa, caraca. Que dinheiro que a gente tá tirando, mas... É o que tem pra hoje, meus amigos. É o que tem pra hoje. E a gente vai ter que deixar a farmada ficar de novo por um bom tempo. Pra gente conseguir ir pra próxima ilha e conseguir farmar muito aqui. Pra gente ficar no mínimo decente nessa ilha. No mínimo. No mínimo decente. Então vamos ver aqui. Obviamente que o boss final vai dar muito mais grana, né? É... Do que esse daqui. Mas a gente tem que usar esse pessoalzinho aqui. Pra farmar no início e a gente conseguir pegar pelo menos mais força. Porque a gente tá muito fraco ainda. Meu amigo, olha isso. Tá demorando demais pra farmar. Meu Deus, vamos lá. É isso, é isso. Opa, a gente não tem o direito ainda. Confundi. Pera aí, parceiro. Vamos lá. A gente tem que matar pelo menos mais um, né? Não, não é esse daqui não. A gente tem que ir lá na crise de 10k. Por isso que eu tô confundindo. Esse daqui de 16 mil, tá fácil, né? Agora se todo mundo fosse 6 mil, aí tava muito fácil. Agora esse pessoalzinho aqui, ele tá dando 4 mil. Esses 10 mil aqui tão dando quanto de dinheiro? Vamos lá, vamos fazer o cálculo. Eu sei que aquilo lá demorou um tempão pra fazer. É, foi um tempo. É, demorou um tempão? Demorou. Mas a gente pegou um dinheiro bom, hein? A gente conseguiu pelo menos até abrir um logo de cara. Mas eu acho que esse daqui vai dar o quê mais ou menos de dinheiro? Tá, deu 6 mil. É, tá valendo mais a pena de 10k, hein? Queria falar nada ou não. Vamos ver aqui. Mais um comum. Ok, né? A gente passa um tempo sofrendo pra gente pegar mais um comum. Beleza, vamos continuar aqui. É, é sério. Quando vocês vêm pra essa ilha, vai logo no de 10k, tá? Porque o de 10k tá valendo muito mais a pena. Calma aí. Será que eu consigo? Calma aí. A gente tá com... Hum, vamos equipar essa espada aqui, hein? Calma aí. Vamos ver como é que... Nossa, que espada bonita. Olha. Meu amigo. Pena que o fundo do chão, né? É basicamente quase o mesmo... Quase o mesmo a cor da espada, né? Mas a gente releva, a gente releva. Vamos lá, vamos lá. Nossa, agora pelo menos a gente tá... Não, não. Não é a mesma coisa. Eu pensei que a gente tava... Nossa, tão mais forte, mas não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu pensei que a gente tava muito mais forte, mas não. É a mesma coisa. É, não mudou muito não, tá? A espada eu acho que é só mais simbólico. Vamos vir aqui, tal, tal, tal. A gente podia pegar um raro, né? Porque tipo, um raro não faz mal pra ninguém, meus amigos. Um raro não faz mal pra ninguém. A gente podia pegar também os míticos, obviamente. Podia. Mas vamos lá. Vamos vir aqui. É... A gente não pegou nada de especial ainda. Meu amigo do céu. A gente não pegou nada de especial ainda. A gente não pegou nada. Esse daqui eu já até desisto. Ó, esse daqui é tão fácil de farmar. Não. Mas não vale a pena a gente farmar esse daqui. Esse é o problema, entendeu? Esse daqui... Opa, esse daqui teleporta o quê, gente? Ah... A gente pode teleportar pra Zira. Só que eu acho que tem que pagar. É algo... É, é isso daí. Acho que é aquela Game Pass lá. Beleza? Vamos continuar aqui. Ok, né? A gente pegou, mas tá... Tá bom, tá bom. A gente vai ter que farmar muito aqui pra continuar ainda vivo nessa parada. Beleza? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o final. Valeu, até mais. Tchau, falou, fui. Tchau.